E na rua que foi toda pintada com as cores da Argentina, no bairro Real Copagre, os moradores se reuniram ontem para assistir o jogo Torcer pela Argentina. Está aqui, torceram a maior torcida, não valeu muito, né? A Argentina empatou. E essa rua ficou muito conhecida porque teve um morador que teve a iniciativa de torcer contra o Brasil, dizendo que é uma forma de protestar, protestar, desculpa, contra tudo que vem acontecendo no nosso país. Olha o craque Lionel Messi pintado ali. Está certo. Parabéns a vocês aí nessa torcida da Argentina no último sábado. Agora deixa eu chamar o Dídimo de Castro, que já está chegando aqui. Vem cá, Dídimo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O Dídimo, certeza que não perdeu nenhum dos jogos da Copa, né? Desde sábado a gente está aí nessa expectativa para os grandes jogos, os grandes favoritos, que são França, Brasil, Argentina e Alemanha, entraram em campo de sábado para cá. Vamos ver então, Dídimo, a classificação dos grupos C e D para o seu comentário. Está aí a França liderando o grupo C, empatada com a Dinamarca. As duas seleções têm três pontos. Austrália e Peru não pontuaram. E a classificação do grupo D da Copa do Mundo é a seguinte. A Croácia está na frente. Olha só, a Argentina está lá empatada com a Islândia, cada uma com um ponto. E a Croácia com três. A Nigéria, que perdeu, não pontuou. Eu queria a sua avaliação, Dídimo, para o desempenho de Argentina e França. A França ganhou com dificuldades, né? 2x1 da Austrália, partida difícil, difícil, danada, mas venceu. E a Argentina ficou num empate com a Islândia, que não tem nenhuma tradição de futebol. Não foi um bom resultado para a seleção da Argentina na estreia da Copa do Mundo. E para completar, o Messi perdeu um pênalti, né? Na partida da França, houve a utilização do árbitro de vídeo. Daqui a pouco a gente vai discutir, porque foi muito comentado o árbitro de vídeo, depois de ontem, do jogo da Suíça contra o Brasil, no gol da Suíça contra o Brasil. Mas você acha que nos outros jogos, no jogo da França, teve a utilização do árbitro de vídeo, outro jogo que eu não lembro, teve também a utilização... O jogo do Peru. Do Peru, exatamente. Teve a utilização contra a Dinamarca, né? O Peru, inclusive, perdeu o pênalti, o árbitro mandou marcar, depois de olhar o vídeo, marcou o pênalti e o Peru perdeu. Bom, é isso aí, gente. A grande surpresa de domingo foi a derrota da campeã do mundo, Alemanha, para o México. A Alemanha perdeu. E o outro jogo, que foi do grupo do Brasil, também a gente já sabe como terminou, o empate de um a um Brasil e Suíça. Teve até terremoto no México, por causa da comemoração dos mexicanos. Isto não é fake news, isso é notícia verdadeira. O Sistema Geológico Nacional do México registrou um terremoto, claro que não foi um terremoto, para mexer com as estruturas mexicanas, né? Mas mexeu com as estruturas emocionais dos mexicanos também. México! Grande vitória, né? Muito. Surpreendente, jogando bem. Tu já imaginou, Dídimo, o que é estrear na Copa do Mundo, vencendo a campeã mundial? Aí é o que se pode chamar de zebra da Copa do Mundo. Mas valeu, o mestre mereceu, jogou uma bela partida. Mas jogou muito, viu? Jogou muito. Jogou, surpreendeu com o futebol exibido, diante de um adversário de tanto valor como é a Alemanha. Nós nem comentamos o jogo de sexta-feira, que foi um jogaço. Cristiano Ronaldo 3, Espanha 3. O melhor jogo da Copa, hein? Foi muito bom, muito bom. Seis gols, uma partida realmente sensacional. Alternativa de placar para lá, para que foi? Foi legal. Era como a gente imaginava que iria ser esse jogo, né, Dídimo? É, a previsão era essa mesmo, Portugal e Espanha, Portugal atualmente tem o título da Eurocopa, né, tem o grande artilheiro Cristiano Ronaldo e a Espanha apontada por todos como uma candidata ao título, né? Mesmo com as confusões todas de troca de técnico, né? Mesmo com aquela situação de troca de técnico em cima da hora, né? A gente viu aí o jogo de domingo, né, da Alemanha, a Alemanha perdendo para o México. O último jogo do dia foi justamente do Brasil, Brasil e Suíça, que você, claro, deve ter acompanhado aí com o coração na mão, como todos nós. Então nós vamos ver com os nossos correspondentes lá na Rússia, Michele Wadja e Pedro Canizio, como foi esse jogão e como a galera acompanhou em Moscou. O aquecimento da galera estava bonito. E começou cedo, minha gente. Torcida entrosadíssima. Brasil seleção acima de tudo. Rússia 2018. Esse ano, a Copa é nossa. Mas com certeza esse ano vai dar tudo certo, a gente vai atropelar. Não teve atropelamento, mas engarrafamento teve. Essa multidão aí ficou esperando a liberação da polícia russa para entrar no principal ponto de concentração dos torcedores aqui em Moscou. Quando os homens liberaram geral, aí começou a brasileiragem. Como é aquele gritinho mesmo, gente? É América Latina... O quê? Menos a latina! América Latina! Menos a latina! Que tal mais um hit de sucesso da Copa, hein? Rapaz brasileiro gosta da resenha. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Rússia Febrada. E no encontro com os mexicanos, que fizeram bonito, boa, mexe, rolou aquela interação por afinidade. Tribo verde e amarela junto e misturada, estreia do Brasil, todo mundo ligando o modo torcedor. Haja coração, torcida brasileira vai começar a Copa pra gente! Só que a empolgação foi murchando. Xiii, rapaz, o negócio tá meio azedo mesmo, viu? Tá na cara que a Copa não começou como o esperado. Na verdade, o negócio tá ruso pra gente, viu? Cada match, um maravilhoso, um treino incrível que a gente deu, sabe? A gente não tem como... Estou aqui comentando com os meus comentaristas, não só o Didi, mas aqui dos bastidores que entendem de futebol muito mais do que eu, esse lanço do Miranda, em que acabou resultando no gol da Suíça. E ontem, muitos comentários, cadê o árbitro de vídeo? Porque o árbitro de vídeo não foi solicitado pro juiz ter direito de rever, revisar esse lance. pro Didi foi um lance normal. É, e o árbitro de vídeo não foi solicitado porque o árbitro do jogo estava convencido de que não houve irregularidade. Então, ele pede quando ele tem alguma dúvida. Mas o árbitro de vídeo também, pelo ponto, pode dizer pra ele, olha, eu acho que você pode revisar esse lance aí. E aí ele decide, se aceita ou não. Exatamente, preferiu não aceitar e deu o jogo do... Então, uma bola na área do Brasil. O Miranda, ele não saltou na bola. Um empurrãozinho normal que acontece todo momento em jogo de futebol. Agora, é certo que o Miranda, pra marcar quem fez o gol, ele teria que estar atrás e não na frente? É, porque ele não viu quem estava atrás dele. E ninguém do Brasil marcou. Pode olhar no vídeo. Eram oito jogadores do Brasil na defesa ali, dentro e nas proximidades da área. O goleiro brasileiro, a bola foi na pequena área. A bola foi na pequena área. O goleiro não foi na bola, nem foi qualquer defensor. Normal. Uma falha tremenda e gol, pra mim, na minha visão, normal. E no Gabriel Jesus, foi pênalti ou não foi? Eu também não marcaria pênalti. Não foi pênalti? Eu não marcaria. O jogador suíço fez isso com o braço, no corpo do Gabriel. Aí, o que o Gabriel fez? Deu um pulo pra frente. E o Arto, sabendo que o brasileiro gosta de dar pulo no jogo, não marcou. Se o Miranda tivesse caído, como ele disse, se eu tivesse me jogado, a situação era outra. Se ele tivesse caído, você acha que o... É, poderia até o Arto ter marcado. Mas aí vem a questão do si, né? Para o técnico Tite, a jogada foi muito clara. Ele acha, sim, que o Miranda foi empurrado e que o gol suíço, portanto, não poderia ter sido validado.